Uma notícia muito triste neste dia da Copa, morreu na manhã desta última quarta-feira o ator e músico Wilco Johnson, que consagrou um estilo único de tocar guitarra, tornando-se uma das principais influências do movimento punk na Inglaterra. O artista, que ganhou fama nos anos 1970, ao lado da banda pub-rock, Dr. Felgood, integrou mais recentemente o elenco da série de TV Game of Thrones, em que interpretou o silencioso carrasco Limpipe. Há dez anos, pouco depois de ser lançada a segunda temporada de Game of Thrones, da qual participou, ele também está presente na primeira temporada. Johnson foi diagnosticado com câncer no pâncreas, em estado terminal. Na época, ele optou por não se submeter à quimioterapia e à forma pública com que lidou com a sentença de morte. Como dizia, fez com que o guitarrista fosse mais amado do que nunca. Ele respondeu ao diagnóstico com um surto de criatividade e até mesmo voltou aos estúdios para gravar um novo álbum. Seus shows de despedida em Londres, em 2014, ficaram entre os grandes momentos da história do rock, mas então, de forma ainda mais surpreendente, o diagnóstico de um câncer raro quase intratável mudou. O músico venceu a probabilidade e sobreviveu a uma operação com 85% de risco de morte, mas dessa vez não teve jeito que Deus conforte o coração de todos e que ele possa descansar em paz. Eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.